Não terás medo de lutar Mantenha a chama viva nesse teu olhar Só tens de ser tudo o que tu és E tu vais ver, vais ter o mundo a teus pés O mundo a teus pés Aqui o que eu sou? Aves-me de criança e isso que eu não sou E se aves o que as tuas piadas sou Onde tem quebrar-me em barreiras as que vadas são Fagas-te as tuas piadas E se eu ficar com casa é mais legal Tu te queres subir Tu tens que ser o teu marido E se já me tiver Segui o trigo, me canto, me desespero A minha senhora me apresenta A minha senhora me senti que te impensado É esse o meu segredo, guardado E que te acredita-te, te poder acreditar É o que tu és Muitas festas há pouco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vámonos! 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 Se inscreva no canal.